O que tu buscas na tua vida é diferente daquilo que eu busco na minha vida. Necessariamente são duas buscas diferentes. E aquilo que tu queres fazer com a tua vida não tem que ser o que eu quero fazer com a minha vida. Eu quero pôr fruta na cabeça. Fruta na cabeça. É diferente. Tu queres pôr fruta noutro sítio. Não interessa. Na nossa vida tens o eu. E tens o teu eu. Ok? Eu e o teu eu. São eus diferentes. Com necessidades diferentes. Ok? Mas o meu eu está acima do teu eu. Porque o meu eu eu amo mais. Ok? E portanto, no futuro, conforme tu quiseres subir para estares acima do que estás agora, tu tens que te amar muito para poder estar acima do que estás agora. Porque o meu eu, eu estou a amá-lo mais. Ok? Isto para mim é verdade. Ok? Portanto, agora o que tu tens que fazer é de continuar a subir para chegares onde está o astral do teu eu. O teu eu pessoal. A tua realização pessoal. Ok? Porque na vida nós procuramos uma porta. E vamos ter que a abrir. Mas para a abrir, a gente vai ter que rodar a maçaneta. Ok? Ok? Portanto, enquanto não tiveres a força e a crença para rodares essa maçaneta, tu não vais conseguir abrir a porta e passar para o outro lado. Para ver o que há do outro lado. Ok? Portanto, é isso que eu preciso que tu percebas. Porque enquanto não tiveres a força para querer saber o que está do outro lado, tu não vais querer abrir a porta. E se não queres abrir a porta, estás estagnado. Estás parado. Podes morrer aí. Ok? Eu não me vou importar porque eu já abri a porta. Mas tu é que tens que abrir a porta. Ok? Portanto, vamos continuar. Ok?